Aí você liga a tua guitarra e o cara do botiquinho fala assim Dá pra baixar a tua guitarra? Você acha que as guitarras trocam nas rádios porque eles são ótimos? Hoje os brindes estão escassos, só três camisetas, sejam diretos e não inventem de música Porra, que país é esse? Todo mundo quer estourar Você conhece aquela piada? Com a cobra do cuido? A gente tava na boca do Prudada, entrando assim pra fazer o programa Daí apareceu um cara da produção, um gorrinho de papai não pra padrão Eu vou chutar o juiz, eu vou correr Às vezes achando que ele não usa a inteligência muito a favor dele O bom tem que parecer doidão, briguento O bom tem que parecer doidão, não sei se você tem que parecer doidão Obrigado.